Ai, caramba, Júlia! Então, eu queria dizer que eu acho você a menina mais bonita de todo mundo e que talvez eu acho que seria muito interessante a gente começar a ter um relacionamento um pouco mais fixo e tudo mais até porque eu trabalho com o seu pai e as coisas têm ficado cada dia melhores lá na pescaria e tudo Então, o que você acha da gente dar um beijinho? Talvez namorar um pouquinho? Fazer assim um beijo com amor verdadeiro? O que você acha, linda, do meu coré? Alberto! O que você está fazendo com a Júlia? Ela estava pedindo para ela me dar um beijo, fazer as coisas porque eu amo muito a Júlia Você é o quê? Eu que amo ela, ela que ama eu! Por favor, vai tomar um soco do meu nariz! Pronto! Eu não gosto dela, Alberto! Vai ter que tirar no ímpar, opa! Ah, limpa, opa! Como que está limpa? Parque, mandou lá e sei... Dois! Dois, um! Não, pô! Não! Sai daqui, nunca vai estudar para a sua escola que o seu diretor da sua escola estava aqui agora há pouco te procurando e eu não sei o que está rolando não! Ah, tá bom! Eu vou para a escola! Eba, Júlia, então me dá um beijinho! Caramba, Steve! Você viu aquilo ali que aconteceu ali, cara? Cara, teve uma briga e, cara, eu acho que o Luca está bravo com o Alberto! Eu tenho certeza que o Luca está bravo com o Alberto! Mas, galera, vai deixando o seu like, se inscreve no canal e compartilha para os seus amigos se quiserem mais aventuras aqui no GTA! E lembrando, esse aqui é o meu amigo Steve e ele tem um canal também que se chama You and I Games e é o primeiro link da descrição! Por favor, vai lá e dá uma força aí para o Mano, Steve! Tá ligado? Dá força lá, galera! Agora a gente tem que achar um jeito de encontrar o Luca, eu acho que está um pouco conterrado isso aqui, hein? É verdade, a gente tem que encontrar o Luca porque ele saiu parado aqui no pré-escola dele, só que eu acho que ele nem tinha aula, ô, mano! Eu acho que ele só... Que, 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 que tem um jet ski aqui no meio da calçada! Que é esse, Steve? Só vem, só vem, só vem! Vamos procurar o Luca! Um jet ski não anda na terra, é melhor a gente ir de bike, Steve, né? Ah, ah! Ah! Vamos de bike, vai, e é melhor! Tá, eu vou jet ski! Vai jet ski! Não anda essa préola! Eu vou ter que achar minha bike para a gente poder ir atrás do Luca! Isso, pega tua bike e para procurar o Luca porque, cara, aconteceu alguma coisa, o Luca ficou com ciúme porque o Alberto beijou a Giulia e a Giulia, né, o Luca gosta da Giulia, cara! É lógico que o Luca gosta da Giulia, achou tua bike aí, Steve? Achei, achei, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui! Corrida, hein, corrida, hein! Corrida, vai! Quem, quem ganhar o triatlo vai conseguir ganhar uma vespa! Ah, pulei! Uau, foi o salto mais grave que eu já dei! Vambora, Steve! Nossa senhora, cara! E eu não faço ideia de onde é que será que o Luca foi? Ele é novo aqui na terra! Ele vivia no oceano e agora eu não sei se ele já entende direito, né, de andar na terra e na cidade grande igual a... Caramba, eu acho que o Steve bateu! Tá, galera, vamos lá, vamos lá, eu vou procurar o Luca e assim que eu achar a gente volta! Caramba! Steve! Encontramos aqui, olha o Luca, olha o Luca! Cadê? O que que ele tá fazendo ali? O que que ele tá fazendo? Parece que ele tá meio chateado, tadinho! Ele tá triste ali, ó, ó! Coitado, mano! Pelo amor de Deus! Ele tá triste porque ele perdeu a namorada dele, né, cara? Ele gostava tanto da... Também o Alberto foi talarico com ele, né, Brick? Foi talarico, raspa a canela, safado o Alberto! Calma aí, eu vou ter que ir lá... Não! Ele mergulhou! Ele vai se transformar! Ele vai se transformar no monstro! O que que essa mulher tá... Olha essa mulher aqui! Vou lá ver! Ele vai se transformar! Ele vai se transformar no peixe! Eu quero ver como é que ele é peixe, cara! Tá, oi, Steve! Eu vou lá conversar com o Luca pra ver como é que ele é transformado, que eu nunca vi também! E ver se ele tá triste por causa da June! Ele tá triste por causa da June! Uou! Luca! Meu Deus do céu! Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Vamos afundar! Aqui no fundo é melhor a gente conversar! Quem está aqui? Quem está... Ai, garoto! O que que você está fazendo aqui de no mar junto comigo? Eu sou perigoso e tóxico! Você não é tóxico, Luca! Calma aí, deixa eu... Eu sou tóxico sim! Claro que não, cara! Olha, eu sou o Brick e eu tô aqui pra te ajudar! Eu vi que você brigou com o Alberto... O que você tá querendo fazer comigo? Eu vi que você brigou com o Alberto, cara! Eu briguei! Ele... Ele roubou minha namorada! Então... É... Mas isso acontece, cara! Os amigos às vezes vacinam com a gente, mas você tem que perdoar ele também! Entendeu? Eu não quero ser seu amigo porque eu vou ter mais chance de perder a June! Não, cara! Não, olha só! Você... A June Mochevix, ela é uma menina legal e tal! O pai dela é pescador e tudo! Mas, cara, você vai encontrar outras meninas por aí pra você gostar, entendeu, Luca? Ai, você poderia me ajudar a dar um jeito no Alberto ou explodir a loja do pai dele? Caraca, galera! O Luca quer explodir a loja do pai do Alberto! Tudo bem, Luca! Se você vai se sentir melhor com isso, bora fazer! Bora fazer! Bora fazer! Ai, caramba! Ele vai morrer, mano! Tá bom, Luca! Eu vou... Eu vou te ajudar a explodir a loja do pai do Alberto então, beleza, Luca? Ai, 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 tá bom! Boa, boa! Esse mês foi novo! Beleza! Esse aqui é meu amigo Steve! Steve, fica pra aí, mano! Esteve! Por quê? Você vai me deixar... Você vai me deixar por causa desse cara?! Não, não! É porque eu vou ajudar ele a explodir a loja do Alberto! Tá bom, tá bom! Fica bem mais ou menos! Frank, que que isso? Foi mal, foi mal! Vamo embora! Vem, Luca! Vamo lá, vamo lá! Você sabe onde é a loja do pai dele, Luca? Sei, sei! Deixa que eu te mostro aqui, ó! Tá bom! Vai, 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 vai! Caramba, galera, a gente vai explodir a loja do pai da June, que coisa, que negócio vacilo. Sai do carro, sai do carro. Caramba, o Luca doidão do GTA, galera, vai, Luca, vai, Luca, acelera. Vamos pra loja dele, a loja de pesca. Tá bom, chegamos aqui, Luca, é aqui a loja do pai dele? É aqui, essa loja mesmo, ODT. Certei. Acho que era... Cuidado! Cuidado, caramba, caramba. Eu achei que você estava brincando. Mas, Luca, você não queria ir à loja do pai dele. Cuidado, Luca! Sumiu! Ai, acabei me dando mal. Cuidado, Luca. Pronto, galera, conseguimos ajudar o Luca aqui a ferrar com a vida do Alberto, que foi talarico com ele, vacilou com o Luca, e o Luca quis se vingar. Mas, ele foi vacilão também, agora vai ter que arcar com as consequ... Seqüências. Ele vai ter que agora arcar com as consequências, se o Alberto vira atrás dele para tentar se vingar de novo. Ai! Galera, agora o Luca está atrás de mim. A gente não deveria ter feito isso. Mas, muito obrigado a todos que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou e fui! Ai! Agora o Luca está em casa. É turso. Essa turma é uma Turma. Uma Turma éику. Novos alunos. Uma Turma éante. E usar ele pra dar Uo. E aí E aí E aí E aí E aí